Esse aqui é só um vídeo só para dar uma posição do que aconteceu ali naquele lotezinho que eu botei a venda de produtos que era saudão, alguns já foram despachados, outros estão aqui semi embrulhados, outros eu estou esperando resposta de cliente, outros aqui hoje são 6h30, estou respondendo alguns e-mails, quem não recebeu o e-mail vai receber até o fim do dia de hoje, a maioria, estou vendo, estou fazendo ali, foi bem difícil, foi muito confuso, eu pensei que seria mais fácil fazer uma dessa forma e não foi, e os casos aqui que mais enrolou foi cliente que pediu para separar alguns produtos, inclusive uns outros que eu tenho ali, que eram os falantes prata, aí depois pediu para botar mercadoria, depois pediu para tirar, aí a caixa estava pronta, ele desfazia a caixa, quer dizer, o negócio fica aqui parado, e fecha a caixa e bota a caixa, ou seja, não dá para misturar saudão como sempre, já tem a minha cabeça que misturar saudão com produto novo é horrível para mim, porque venda direta, misturar com venda do site, dá essa bagunça e começa a atravancar tudo, acaba complicando o meu lado, eu tenho aqui dois pacotes maiores que estão assim enrolados, o que tem praticamente, sei lá, uns 10, 12 falantes, sei lá, 13 falantes ali enfiados, e montei o pacote, depois o cara pediu para modificar, e entra um troço e sai outro, quer dizer, só vai atrapalhando ele mesmo, para mim, vou ter que deixar, deixei de lado hoje, que foi uma correria danada para mandar os produtos normais do site, dos outros sistemas, vamos ver se amanhã eu mexo nisso, que agora já é de noite, 6 e pouco, aqui está um frio danado, onde que eu moro, região serrana, aqui está batendo 6 graus à noite, se eu não me engano, 5, 6 graus de noite, quer dizer, é um frio do cacete, não dá nem para ficar em lugar nenhum, dá 5 horas da tarde aqui, já está um gelo danado, já horrível, entendeu, e agora estou cheio de blusa aqui, um monte de blusa, uma blusa em cima da outra, mais camiseta, que é um frio do cão, mas é mais mesmo para dar essa explicação, né, e ali sobrando no sistema das vendas daqueles produtos, tem lá uns de 8 polegadas, ficou ali, vou até responder uns 2 garotos ali, alguma coisa de 5, os pequenininhos já foram vendidos, foi até pago, mas está um rolo aqui de bota produto e tira, venda, entendeu, para me complicar, mas dá para resolver também, vai ser resolvo, até o fim da semana, que hoje é, acho que é quarta, nem sei se hoje é quarta ou quinta, resolvo esses e as outras coisas estão normais, aí eu até acabar de resolver isso, não vou botar nenhum outro saldão à venda, tem que acabar com isso tudo aqui, que está aqui, esses saldos todos, resolver tudo, responder o e-mail de todo mundo, receber dinheiro, enviar mercadoria, para mim depois, ver como é que eu vou fazer, eu vou mudar o sistema, de repente eu vou pegar, vou tirar foto individual de cada item, vou meter lá no sistema, acho que vai ser mais fácil para mim, vou ter um trabalho só de tirar foto ali, perder um tempinho a mais, mas fica ali, e vai ser mais fácil para mim, porque eu não preciso ficar calculando frete, respondendo vários e-mails, que se tivesse no sistema, eu não precisaria de fazer isso, quer dizer, meu tempo aqui é curto, produto, acabou eu pensando que seria, me facilitaria, acabou complicando muito aqui, esses produtos, que é saldo, né, me angessou muito aqui, principalmente esses outros dois pacotão que está aqui, que bota produto e tira produto, aí me ferra de vez, mas, vida que segue, como começou assim, é meio que embolado, vai embolado, o outro saldão que de repente eu fazia, deixar uns produtos aqui, vou fazer, posso fazer igual no vídeo lá, botar um monte de produtos, mas, é, vai estar lá mesmo no saldão, e quem clicar primeiro em comprar, comprou, e foi embora, acabou, aí pelo menos não tem que ficar aí, calculando vários fretes por dia, eu até tinha esquecido disso, que o sistema ali é automático, entendeu, sacanagem não, eu calculei para mais de sessenta, sessenta fretes diferentes, e o pessoal bota coisa, e tira coisa, e a gente reclama de fret, que o fret está caro, a gente que acha o fret está bom, entendeu, a gente esquece que mora, é norte e nordeste, o fret é realmente caro, não é culpa minha, tanto que a maioria dos, dos interessados que estavam no norte e nordeste, eu botava, além de botar o valor do frete, colocava ali no e-mail, na resposta, peso, dimensão da caixa e valor declarado do produto, ou seja, isso para quê? Para a própria pessoa pegar lá, entrar no sistema dos correios, fazer a simulação do que eu estou fazendo aqui, que é o peso mesmo do produto, ele vê que eu não estou inflando o frete, nem nada, é o valor do frete que o correio cobra, entendeu, mas fora isso, tudo normal, vende praticamente a maioria dos itens, entendeu, até o fim dessa semana devo exterminar isso tudo, responder os e-mails que estão faltando aqui, e vida que segue para frente, de repente faço outro vídeo hoje aqui ainda, referente a outra coisa, e Paulo Burro, vamos embora, show!